Tem um recado pra você que tá assistindo o Interior Shopping pra conhecer aqui o Instituto Mix, né Magaia? É isso aí, pra você que tá assistindo agora o Interior Shopping, nós temos um benefício exclusivo pra você, hein? É isso, vem visitar aqui o Instituto Mix que você leva um brinde espetacular e exclusivo aqui da escola. E mais, hein? Tem várias opções pra você entrar no mercado de trabalho com qualidade, cursos profissionalizantes em várias áreas. Isso, nós temos curso na área da beleza, saúde, administração, tecnologia, idiomas e construção civil. E novidade pra você na área de saúde. Na área da saúde, além de capacitação em massoterapia, nós temos o atendente de farmácia e drogaria. Aproveita, vem conhecer o Instituto Mix, tá? Cusí de Almeida. 1095. Telefone. 3304-7779. Aproveita, vem aqui e entra no mercado de trabalho com qualidade. Vem!